Chuvas do Nordeste, voltamos amigos para mostrarmos a previsão de chuvas nos meses de fevereiro, março, abril e maio para o Nordeste de acordo com a última rodada do NOA, o principal instituto climatológico americano, para a rodada de 25 de janeiro ou seja, foi feita esta semana esta previsão estamos no canal Chuvas do Nordeste, iremos apresentar neste vídeo Alagoas, Segipte e Bahia já fizemos um vídeo com Maranhão e Piauí, outro vídeo com Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco e agora o último com os três estados, Bahia, Alagoas e Segipte Bahia continuará com muitas chuvas em fevereiro, o mês de janeiro, essa última semana trouxe muita chuva e a previsão para fevereiro, segundo o NOA, é que nós teremos chuva acima da média na Bahia podendo chegar a 100 milímetros de anomalia positiva, ou seja, digamos que chova normalmente nessa região 200 milímetros nos meses de fevereiro, mais 100 de anomalia positiva, então nós teríamos 300 milímetros muita chuva na região central da Bahia, Chapada Diamantina, parte do oeste baiano e sudoeste baiano parte do sul da Bahia, até o centro, então aqui vai chover em torno de 100 milímetros acima da média região ali da Chapada Diamantina, até Irecê, Bom Jesus da Lapa, Barreiras, toda aquela região ali muito acima da média histórica, anomalia positiva de 100 milímetros norte da Bahia, muita chuva, 80 milímetros acima da média histórica este ponto no nordeste baiano, 100 milímetros acima da média histórica sul da Bahia, 80 milímetros acima da média histórica, também até o nordeste baiano somente essa região mais ao extremo, já próximo a Lagoas, que vai ficar com 60 milímetros acima da média histórica também, o extremo sul baiano, região ali de Teixeira de Freitas, por ali, em torno de 40 milímetros acima da média histórica abaixo de Salvador, fica com 60 milímetros acima da média histórica em resumo, a Bahia vai chover muito no mês de fevereiro Sergipe, parte mais ao sul, vai ter anomalia positiva de 80 milímetros, ou seja, 80 milímetros acima do que normalmente chove para o mês de fevereiro, restante do estado, 60 milímetros acima da média histórica O Alagoas vai ter um misto aqui Bem no extremo nordeste da Alagoas, nós vamos ter até 100 milímetros acima da média histórica para o mês de fevereiro e 80 milímetros mais abaixo um pouquinho Na região central de Alagoas, região central de Alagoas, em torno de 60 milímetros acima da média histórica Então, fevereiro com muitas chuvas para Bahia, Alagoas e Sergipe Março, março, nós começamos a parte sul da Bahia, começando a reduzir as chuvas ficando abaixo da média histórica no sudoeste baiano, em torno de 40 milímetros Outras áreas da região sul da Bahia, 20 milímetros abaixo da média histórica Região central, entre 10 e 20 milímetros abaixo da média histórica Região em branco, que pega barreiras, parte do oeste baiano, fica dentro da média histórica Inclusive, o extremo sul, vai chover o normal para o mês de março Vai chover acima do normal para o mês de março Todo o norte da Bahia, nordeste baiano e leste baiano Então, o norte da Bahia fica com 20 milímetros acima da média histórica Nordeste baiano chove mais, em torno de 40 a 60 milímetros acima da média histórica Inclusive, Salvador, 40 milímetros acima da média histórica Este verde mais claro aqui, 20 milímetros acima da média histórica O branco, dentro da normalidade Alagoas chove muito, 60 milímetros acima da média histórica No azul, que vai pegar todo o litoral E boa parte, agréste, todo o agréste e boa parte E uma pequena parte, aliás, do sertão O sertão alagoano, em torno de 40 milímetros acima da média histórica Também, sertão segipano, 40 milímetros acima da média histórica Sul do Segipe chove mais, 60 milímetros acima da média histórica Como o litoral segipano, 60 milímetros dentro da média histórica Ainda chove muito em março, nos três estados da Bahia, Segipe e Alagoas Mais para o norte, menos para o sul No sul da Bahia, chovendo um pouco abaixo da média histórica Abril, para o mês de abril Nós teremos normalidade do que chove em abril No litoral baiano, em todo o Segipe Região sul do Alagoas, região extremo nordeste de Alagoas Parte do litoral alagoano e parte do sertão alagoano Abaixo da média histórica, variando entre 10 e 20 milímetros negativos Bahia, como um todo, abaixo da média histórica Abril vai chover menos do que normalmente chove para o mês de abril Ou seja, anomalia negativa Menos 40 milímetros no oeste baiano Região central, norte da Bahia e boa parte do sul Na faixa mais leste, esse amarelo mais claro Menos 20 milímetros, ou seja, 20 milímetros abaixo do que normalmente chove no mês de abril Abril, chuvas são bem menores na Bahia, Alagoas e Segipe Maio, maio nós teremos a normalidade em praticamente toda a Bahia O branco é a normalidade, ou seja, vai chover o que sempre chove em maio Sudoeste, extremo sudoeste baiano Abaixo da média 10 milímetros Extremo sul da Bahia 10 milímetros abaixo da média Litoral de Alagoas e Segipe e litoral norte da Bahia Chove mais, em torno de 20 milímetros acima da média histórica Boa parte do sertão alagoano, sergipano e nordeste baiano 10 milímetros acima da média histórica Extremo sertão alagoano dentro da média histórica Então para o mês de maio nós teremos praticamente a normalidade na Bahia Acima da média em Alagoas e Segipe Estamos no canal chuvas nordeste Vamos dar uma passada rápida então Alagoas e Segipe e Bahia Previsão do NOA, Instituto Climatológico Americano Muito respeitado no mundo inteiro Fevereiro, muita chuva nos três estados Uma média geral de 80 milímetros acima da média Para Bahia, Alagoas e Segipe Em fevereiro de 2024 Março, chove mais ao norte e menos ao sul Chuva acima da média em Alagoas e Segipe Em torno de 60 milímetros Norte da Bahia em torno de 20 a 40 milímetros acima da normalidade Sul da Bahia abaixo da normalidade entre 10 e 20 milímetros Abril chove menos do que o normal na Bahia 40 milímetros e 20 milímetros Alagoas e Segipe praticamente dentro da normalidade Tendendo a parte ao norte de Alagoas Ficar abaixo de 10 e 20 milímetros Maio, normalidade na Bahia Mais chuvas em Alagoas e Segipe Em torno de 20 milímetros Somente o sul da Bahia Varia de 10 milímetros negativo Por enquanto é isso Estamos no canal Chuvas Nordeste Atualizamos quando sair nova a rodada Um forte abraço E até o nosso próximo encontro